Música Terceiro encontro regional de violeiros, realizado em Barbacena, no campo do Grêmio de Distrito Colônia Rodrigo Silva, organizado pelo radialista Vandeir Antunes, onde o mesmo faz a oração para a saída da cavalgada rumo à Colônia Rodrigo Silva. A gente leva esse exemplo porque Deus colocou os animais para nos servir e para nos ensinar muito também. Se o ser humano prestasse atenção nos animais, no cavalo principalmente, com certeza ele seria muito melhor, o ser humano muito melhor. E a gente tem que olhar isso e agradecer a Deus como São Francisco nos ensinou. Vamos rezar o Pai Nosso que eu vejo Maria, que Nossa Senhora Aparecida proteja a nossa cavalgada e daqui a pouco eu estou aguardando vocês lá na chegada. Pai Nosso que estás nos céus, santos e caros, seja o nosso nome, venha a nós o nosso reino, seja bem-vindo a nossa vontade, assim na terra como no céu, o bom nosso de cada dia nos dá hoje, perdoai as nossas bênçãos, assim como nós rezoamos a quem nos tem ouvido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos o irmão. Amém. Ave Maria, cheia de graça, Senhor e convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai com nós pecadores, agora e na hora de nós. ...música... ...de pioleros na Colônia do Brasil, convolgada fazendo a imagem de Nossa Senhora Aparecida. ...de pioleros na Colônia do Brasil, convolgada fazendo a imagem de Nossa Senhora Aparecida. ...música... 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 Aplausos Aplausos